E a partir de agora você acompanha a segunda parte da nossa cobertura especial Sobre os prêmios Top Lojas e Top Profissionais 2010 de Arquitetura e Decoração Evento realizado pela revista Arquearte em parceria com o programa Forma Realizado no Espaço Golf em Ribeirão Preto Rodrigo Afonso, Supervisor Regional da Roca Famosa marca espanhola líder mundial em louças e metais Também presente aqui no prêmio Top Lojas e Top Profissionais edição 2010 Patrocinando o evento Muito obrigado pela presença e pelo patrocínio também do prêmio, Rodrigo Então Fabinho, para nós é um grande prazer estar aqui com o programa Forma Estar também com a revista Arquearte Também os arquitetos, os engenheiros, os profissionais da área Gostaria de enfatizar que a Roca valoriza muito essa parceria E que nós estamos bastante contentes com isso A Roca é uma empresa, como você falou, líder no segmento de louças e metais E nós estamos aí em cerca de 130 países diferentes Temos 70 fábricas pelo mundo E estamos investindo fortemente no mercado brasileiro Acreditamos bastante nesse mercado e nos nossos parceiros como vocês É uma empresa, a Roca, pessoal, é uma empresa que se preocupa muito com o meio ambiente Isso é muito legal, né? Sempre investindo em novas tecnologias para a economia, por exemplo, de água, Rodrigo Realmente, nós temos montado aí ONGs, né? Sempre preocupado com esse meio que é tão importante para a sustentabilidade da vida humana E temos tido um sucesso bem grande E o reconhecimento dos profissionais, do público Do nosso aprimoramento e sempre saindo na frente nesse quesito Parabéns, parabéns pelo trabalho da Roca também aqui Na região de Ribeirão Preto cada vez crescendo mais Já que o líder mundial tem que atuar em todos os mercados E lógico, o mercado de Ribeirão crescendo cada vez mais E a Roca acompanhando esse crescimento Com certeza, obrigado, nós agradecemos também E vamos curtir a noite agora, né? Obrigado, aproveita a festa, a festa é nossa Obrigado pelo patrocínio da Roca aqui Em mais uma edição aqui do prêmio Top Lojas, Top Profissionais Obrigado É um prazer, obrigado a vocês Até mais Agora eu converso com mais um grande patrocinador Dos prêmios Top Lojas e Top Profissionais 2010 Pablo Feitosa, diretor da Leroy Merlin de Ribeirão Preto Pablo, muito obrigado pelo apoio, pelo patrocínio aqui no prêmio Organizado pelo Programa Forma e pela revista Arquiarte E eu gostaria que você começasse contando para o pessoal de casa Por que o Leroy é a casa da sua casa Primeiramente, boa noite É um prazer imenso participar desse primeiro evento Com certeza é uma parceria junto com a Arquiarte O Programa Forma que veio para ficar E a Leroy Merlin é a casa da sua casa Porque ela tem um mundo de soluções para todos os tipos de segmento São mais de 65 mil itens à disposição do cliente Desde a construção, reforma, bricolagem, decoração e acabamentos A Leroy faz parte do grupo ADO É o quarto maior grupo do mundo Nós hoje estamos em 11 países Inauguramos agora a última BU que nós chamamos Que é a unidade de negócio na Ucrânia E aqui no Brasil está sendo um sucesso Comparado aos países da Europa E outros países que nós estamos Como por exemplo a China Enfim, a gente está tendo um resultado muito superior Comparado às outras unidades de negócio do grupo Não é porque a Leroy tem o melhor preço Que ela não tem um atendimento perfeito E tem, isso que é legal Você vê atendentes por toda a loja Divididos por sessões e te ajudam mesmo É, o nosso atendimento é setorizado O cliente, quando ele entra no setor Por exemplo, de acabamentos Ele sabe que ele está falando com um profissional Que conhece do produto Que conhece da composição Da instalação Enfim, realmente vai dar toda a garantia para o cliente Do que um, de repente um atendimento generalizado Que você acaba não tendo tanto conhecimento Muito obrigado, parabéns Vamos aproveitar mais um pouquinho da festa Muito obrigado por essa grande parceria com o Leroy Com o programa Fome, a revista Arquiarte E o patrocínio aqui do nosso evento E convidar o pessoal de casa para conhecerem Leroy Merlin fica dentro do novo shopping em Ribeirão Preto Isso mais uma vez Obrigado Fabinho Obrigado ao programa Forma, a revista Arquiarte Todos os profissionais, arquitetos, decoradores Profissionais de segmento E por favor, precisando, estamos às ordens E visitem a nossa loja Com certeza irão gostar Agora converso com André Luiz Que é o diretor da Láqua Purificadores de Água de Ribeirão Preto André, muito obrigado pelo patrocínio aqui também De mais uma edição do Top Lojas e Top Profissionais 2010 Nossa, uma satisfação para a gente da Láqua Estar aqui prestigiando os arquitetos Prestigiando as lojas premiadas E realmente é um evento muito bonito Realmente muito obrigado pelo patrocínio E agora vamos contar ao pessoal de casa Sobre os diferenciais da Láqua Purificadores de Água Eu vi que é uma linha muito diferente Linha moderna, sofisticada E diferenciada também É diferente de todos os outros purificadores de água Sem dúvida Fabinho A Láqua agora com 15 anos de mercado Lança a sua linha digital de purificadores de água Você pode notar que é um design mais arrojado São linhas mais arredondadas Vem atender aquela clientela mais exigente Que a gente tem Que deixa de ser aquele purificador de água Mais um eletrodoméstico na sua cozinha E outra, a gente tem Nós estamos aí com quatro cores Que você pode notar Que são a cor rubi, prato e preto Que vem aí completar O que mais o mercado precisava mesmo Uma coisa diferente na cozinha Porque ele é diferente Ele é mais bonito Ele é melhor Porque ele tem um preço diferente também O preço é muito especial Não, dá uma passada lá na loja Que vocês vão conferir E Ribeirão Preto é na Lafayette? Isso, ali na Vila Seixas Lafayette 1765 Tem o site da Laco Tem www.lacoonline.com.br E tem o nosso 0800 0800-100-807 Muito obrigado Parabéns, realmente produto maravilhoso Diferente Eu já estou namorando um para casa Tá ok, então vamos lá para te atender Fábio, muito obrigado Obrigado pelo apoio também Vamos aproveitar mais um pouquinho aqui Do prêmio Top Lojas Top Profissionais Obrigado André Obrigado Fábio Adriana Cozzelli Marcondes Adriana, em primeiro lugar Muito obrigado Em meu nome Em nome do programa Forma E também da equipe da revista Arquearte Pela ajuda aqui no cerimonial E organização também do evento de hoje Eu é que agradeço, Fabinho Pela oportunidade Arquearte já é um parceiro Já de praticamente uns dois anos E agora você também Se juntando nesse mesmo evento É um grande prazer para mim Estar podendo prestar os meus serviços para vocês E hoje você com uma grande equipe aí Ajudando, né? Ajudando toda a equipe do Forma também Da Arquearte Na entrega do prêmio É, na verdade é uma festa grande, né? Quase 600 pessoas Então a gente tem que ter um esquema aí Com a história das mesas E depois a premiação Que também são muitos premiados Muitos troféus Então tem toda uma equipe aí Para atender essa necessidade Fora o evento de hoje também Adriana Cozzelli Marcondes Organização de eventos E cerimonial também Todo tipo de evento, Adriana? Sim A gente só não faz formatura Mas fazemos eventos comerciais Corporativos, sociais Fazemos de tudo Eu sei que é o melhor mailing de Ribeirão É, modéstia à parte É muito bom E mais uma vez Muito obrigado Também o início de uma grande parceria Agora para 2011 também Obrigado Eu que agradeço Obrigada a você Representando a prefeita de Ribeirão Preto Darcy Vera Aqui nos prêmios Top Lojas e Top Profissionais 2010 Nosso secretário de obras O Abranche Fouad Obrigado Abranche Pela presença aqui Parabéns pelo seu trabalho na prefeitura E grandes obras realizando Obrigado É um trabalho só É uma missão que a gente tem É cumprir aqui A cidade nos dá tudo A gente tem que devolver alguma coisa Obrigado Vera Nisse Campos Eu tenho a honra de conversar Porque foi nossa mestre de cerimônias Todo mundo conhece a Vera Conceituada comunicadora da cidade Já participou de várias campanhas Já dirigiu várias agências Grandes agências E hoje aqui Tendo a honra de apresentar Mais uma vez O prêmio Antigamente a Vera já apresentou O prêmio Forma Realizado lá no Renato Hoje Você apresenta O prêmio Top Lojas E Top Profissionais Aqui no Espaço Golf Né Vera Com essa união também Com a ArquiArte Sabinho Eu primeiro queria dizer Que esse casamento Do programa Forma Com o ArquiArte É um casamento muito feliz Foi muito gostoso Saber e participar De um evento De um casamento tão feliz Esse evento maravilhoso Que vocês estão fazendo hoje E que foi uma delícia Apresentar Porque a gente teve hoje Aqui no prêmio De vocês A nata da nata Dos profissionais Do mercado Da decoração Da arquitetura Da engenharia Nós estamos aqui hoje Cercados dos maiores talentos Da nossa cidade Da nossa Região E É sempre uma alegria Eu já apresentei O prêmio Forma Já apresentei Outros eventos Do Da ArquiArte Mas hoje Excepcionalmente É esse casamento Tem tudo pra dar certo Viu gente Porque tem Competência Idoneidade Um prêmio auditado Um prêmio Em que os profissionais Confiam Porque sabem Que é uma Um movimento Transparente Que todo mundo Conhece as regras E foi Fabinho Muito emocionante Apresentar E ver a ansiedade Dos participantes Do shortlist Naquela tensão Até o último momento Pra subir ao palco E receber seu prêmio Vocês Forma e ArquiArte Estão de parabéns Que o evento Tá maravilhoso E o prêmio É uma maravilha É um presente Ao mercado De Ribeirão Preto Eu que agradeço Vera Obrigado mesmo E até 2011 Em mais uma edição Dos prêmios Top Lojas E Top Profissionais Obrigado Eu espero estar lá Muito obrigado A vocês E a vocês também Que estão aqui Assistindo tudo isso E curtindo Essa união fantástica De ArquiArte E o programa Forma E o número 1 King of the hills He's a little town They have all melted away And I'm gonna make A brand new start Of it Right there In old New York You better believe it Folks You always Make it there You make it Anywhere Come on Come through New York New York New York New York New York